Olá pessoal, obrigada por assistir o meu canal. Eu sou Ana Marja e hoje é dia de falar sobre o laser. O queridinho aí que nós podólogos amamos usar, né? Então, qual é a maior dúvida que se gera na questão do laser? Quando não usar o azul de metileno? Quando devemos usar a terapia fotodinâmica? Já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações que eu já já vou desmistificar o azul de metileno para vocês. A ideia de fazer esse vídeo, gente, surgiu após eu observar que muitos profissionais ainda têm dúvida de quando usar o azul de metileno com o laser. É, ainda tem muitos profissionais que têm essa dificuldade. Nós já sabemos que a luz que o laser emite é uma luz colimada. Isso aí a gente já sabe. Ou seja, os feixes de luz são paralelos e por isso é uma luz muito pontual com pouquíssima dispersão. Diferente da luz do LED, que a luz do LED dispersa. Mas daí isso aí é assunto para um outro vídeo para vocês não se perder, tá? Por esse motivo, ele é muito usado nos tratamentos para onicomicose. Tá, Ana, mas e daí, né? O que isso aí tem a ver com o azul de metileno, né? Quando é que ele entra nessa história toda? Pera aí que eu já vou explicar para vocês. Quando nós precisamos matar micro-organismos, tá? Bactérias ou fungos, tá? Nós precisamos da luz vermelha do laser em contato com o azul de metileno, que é o fotossensibilizador. Por quê? Porque eles nos proporcionam juntos a terapia fotodinâmica. Tá? Como assim? Ainda não entendi. Pera aí que eu vou te dar um exemplo. O onicomicose tem fungo, né? O onicomicose tem fungo. Então, tem micro-organismo. Nesse caso, a gente vai precisar do fotossensibilizador, que é o azul de metileno, mais a luz vermelha. Só a luz, gente, não vai resolver, não vai dar resultado, né? Por quê? Porque a luz vermelha e o azul de metileno provocam, né? Promovem uma reação, tá? Que provoca várias reações fotoquímicas, que destroem as células fúngicas e inibem, então, o crescimento e eliminam essa infecção. Vocês conseguiram entender? Deu pra entender? Complicou. Então, vamos dar um resumidão, então, de uma forma com uma linguagem bem simples. Tá? Calma aí. Pega essa dica que daí tu nunca mais vai te esquecer. Tá? Tem bicho? Tem? Tem bicho? Se tem bicho, é terapia fotodinâmica. Funcionou? Facilitou, né? Ó, pessoal, um grande beijo pra vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, sugestões pra próximos vídeos, outras coisas que vocês têm dúvida e vocês gostariam que eu trouxesse, então, pra vocês aqui. Não deixem de me seguir nas outras redes sociais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links pra vocês irem lá me seguir, tá bom? Um grande beijão, muito obrigada por me assistir.